Oi, crianças! Bom dia, meus amores! A nossa aula agora é de português. Então, pega lá o livro de português, que é esse daqui, ó, tá? E abre ele lá na página 36, nessa página aqui, tá? Que nós vamos falar sobre nomes de animais, tá? Então, olha só, a gente conhece vários animais, né? E a gente sabe também que eles têm nome, assim como nós, né? Por exemplo, nós temos o gato, a onça, o avestruz, a coruja, o sapo, o rato, o cachorro, o papagaio. Então, todos esses são os nomes dos animais, tá? Para fazer a identificação deles. Então, olha só, a gente vai fazer a leitura dessa quadrinha. Lembrando que a quadrinha é um poema composto de quantos versos? Que a tia já falou. Um, quatro. Muito bem. Então, um, dois, três, quatro. Então, a quadrinha é um poema formado de quatro versos, tá? E para a nossa atividade, a gente vai trabalhar com esse poeminha aqui, com esse poema, né? Essa quadrinha da coruja, que é a mesma que está aí no livro de vocês. Essa aqui, ó, que tem a corujinha do lado. Aqui no livro de vocês, está em letra bastão. E a tia Larissa escreveu na letra o quê? Cursiva, tá? Para vocês terem a identificação dos dois tipos de letra que a gente trabalha. E aí, olha só o que ele está pedindo. Para a gente ler essa quadrinha. Então, bora ler junto com a tia Larissa? Bora lá. Legal, né? Bora fazer de novo? Que engraçado essa quadrinha, né? Então, olha só. Aí na letrinha A, põe o dedinho na letrinha A, nessa aqui. Diz assim, ó. Você leu o nome de um animal. Circule essa palavra na quadrinha. Qual foi o nome do animal que a gente leu, hein? Foi sapo? Foi gato? Rato? Hein? Qual foi o nome do animal? Diz aí para a tia Larissa, bem altão. Coruja. Muito bem. Então, vocês vão pegar o lápis de vocês de escrever e vão circular a palavra coruja aí na quadrinha de vocês. Ó, é igual a da tia Larissa. Ela vai circular a palavra coruja. Ó, coruja. E vocês vão circular aí no livro de vocês a palavra coruja. Olha aqui. Coruja. Tá? Na letra B, ele está pedindo para a gente escrever o nome desse animal. Coruja. Então, aqui nesse espaço, vocês vão escrever com letra cursiva a palavra coruja. Essa palavrinha aqui, vocês vão escrever aqui com letra cursiva. Tá? Depois, aqui na letra C, ele pede que a gente, aqui na letra C, ele pede que a gente pinte quantas letrinhas tem o nome da palavra coruja. Então, bora contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem seis letras. Então, se ela tem seis letras, então quantos quadradinhos nós vamos pintar? Seis quadradinhos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis quadradinhos que nós vamos pintar. E aqui na letra D, ele está perguntando assim, ó. Escreva a letra inicial da palavra coruja. Qual é a letra que inicia a palavra coruja? É a letra C, né? Então, você vai colocar a letra C aqui dentro, tá? Depois que fizer aqui, vai virar para a página 37, para essa página. O que vocês vão fazer? Vocês vão aqui escrever dentro desse espaço qual é a palavra que tem o mesmo som da palavra coruja. Então, olha só, fui à feira comprar uva, encontrei uma coruja, pisei no rabo dela, ela me chamou de cara suja. Então, olha só, o som é parecido coruja com a palavra suja, né? Com essa palavrinha aqui, ó, que a tia está marcando. Com essa palavrinha aqui, suja. Então, aí nesse espaço, nesse espaço aqui, ó, vocês vão escrever a palavra suja. Essa palavrinha aqui, ó, suja. Ó, essa palavra suja, vocês vão escrever aqui dentro em letra cursiva, tá? Agora, esse poeminha aqui diz assim, ó. Bora ler de novo? O caracol, ó, o caracol. Devagar, devagarinho, vai passando o caracol. Da manhã ao pôr do sol, lentamente vai sozinho. No escuro da noite enorme, entra na conchinha e dorme. Legal! Agora, olha o que vocês vão fazer. Vocês vão circular usando lápis de cor as palavras do poema caracol que apresentam rimas. Então, pega lá o lápis de cor azul. Lápis de cor azul. E você vai circular pra mim a palavra devagarinho. Essa palavra aqui que a tia circulou. Devagarinho. E com o lápis de cor azul também, a palavra sozinho. Essa palavra aqui, você vai circular com o lápis de cor azul, tá? Igual como a tia Larissa vai fazer aqui, ó. A palavra devagarinho e a palavra sozinho, de azul, tá? Ó, que nem como a tia fez. Azul, tá? Depois, vocês vão pegar o vermelho, lápis de cor vermelho. E vão circular a palavra caracol. Circula a palavra caracol e a palavra sol, de vermelho. Igual como a tia Larissa fez aqui, ó. Caracol e sol. Então, relembrando, azul, palavra devagarinho e sozinho. Vermelho, caracol e sol. Agora, vocês vão pegar o lápis de cor verde. Pega o verde aí. Com o lápis de cor verde, vocês vão circular a palavra enorme. Enorme, a palavra enorme e a palavra dorme. E a palavra dorme, tá? Então, ó, de verde, a palavra enorme e a palavra dorme, tá? Então, bora lá. De azul, o que é pra circular? A palavra devagarinho e a palavra sozinho. De vermelho, caracol, sol. De verde, enorme, dorme, tá? Então, essas são as palavras que rimam de acordo com a cor que vocês circularam, tá bom? Terminou de fazer, vocês vão virar a folha pra página 38, pra essa página aqui que tem esses animais. E vão circular, igual como a Tia Larissa fez, todos os animais começam com a letra C. Cavalo, cão, coelho. Então, são esses três. Cavalo, cão, coelho. Depois, você vai escrever aqui o nome deles. Cavalo, cão, coelho. Cavalo, cão, coelho. Tá? Aí, bem aqui, ó. Ele quer que vocês escrevam a palavra cão aqui dentro. Então, vocês vão escrever cão aqui dentro desse espaço. Tá? Bem fácil, né? Depois, vocês vão virar pra página 39. Na página 39, o que vocês vão fazer? Vocês vão circular as palavras, tá? As palavras não. Vocês vão circular as figuras que terminam com a palavra cão, tá? Com o mesmo som da palavra cão. Então, olha só. Pião. Então, circula o pião. Balão. Circulo o balão. Pão. Circulo o pão. Coração. Circulo o coração. E aqui embaixo, vocês vão escrever o nome de todas as figuras. Pião. Lápis. Balão. Pão. Coração. Bola. Tá? E aqui, vocês vão completar com as letras que estão faltando. Balão. Coração. Pião. E pão. Aí, vocês vão colocar as letrinhas que estão faltando pra completar a palavra, tá? Terminou de fazer isso aqui, você vai virar aqui pra essa página 40. Na página 40, tem alguns animais, ó. Nós temos girafa, avestruz, pavão, canguru, onça e tatu. E o que vocês vão fazer? Vocês vão observar esses animais aqui e colocar a inicial do nome deles. E vai formar um outro nome aqui. Por exemplo, aqui. Que animalzinho é esse aqui? É uma girafa. Então, a letra que inicia girafa é a letra G. Tá? G. Aí, você vai colocar o G bem aqui. Que animalzinho é esse? É esse aqui. Avestruz. Qual é a letra que inicia? A. Aí, você vai colocar o A aqui dentro. Esse aqui. Canguru. Tatu. Tatu. Qual é a letra que inicia a tatu? É o T. Aí, você vai colocar o T aqui. E esse aqui é a onça. Onça. Qual é a letra que inicia a palavra onça? O. O. Aí, você vai colocar o O aqui. E aqui vai surgir o nome de um animal. Gato. Gato. E aqui embaixo? Que animalzinho é esse? É esse aqui. Pavão. A letra que inicia é o P. Aí, você vai botar o P aqui dentro. Aqui. Que animalzinho é esse? Avestruz. Aí, você vai... Qual é a letra que inicia? A. Aí, você vai botar o A bem aqui. Esse aqui, ó. É o tatu. Começa com a letra T. Aí, você vai botar o T aqui dentro. E aqui é a onça. Onça. Começa com O. Aí, você vai colocar a letra O aqui dentro. E aqui, formou o nome de outro animalzinho. Pato. Pato. Legal, né? Depois que vocês fizerem esse, Na página 41, ó. Vocês vão procurar. Que nem como a Tia Larissa já pintou aqui. Vocês vão pintar o nome de cada animalzinho desse, ó. Cachorro. Cachorro. Vaca. Gato. Coruja. Onça. Coelho. Tatu. Girafa. Sapo. E gato. Repetindo. Cachorro. Vaca. Gato. Coruja. Onça. Coelho. Tatu. Girafa. Sapo. E rato. Tá? Aí, você pintou. Igual como a Tia Larissa pintou o dela aqui. Terminou de pintar, você vai escrever o nome desses animais que você encontrou, que você pintou. Cada um numa linha. Tá? Lembrando que é pra escrever com letra cursiva o nome deles. Então, ó. Aí, você vai colocar o nome de cada um deles aqui. Cachorro. Né? Ó. Cachorro. Vaca. Gato. Coruja. Onça. Coelho. Tatu. Girafa. Sapo. Rato. Tá? Depois que fizer essa atividade, você vai virar pra página 42, que é essa daqui, e vai escrever o nome de cada animalzinho desse. Tá? Sendo que cada letrinha vai ficar dentro de um quadrado. Então, aqui. Que animalzinho é esse? É uma mosca. Então, ó. Mosca. Cada letrinha dentro de um quadrado. Porco. Ovelha. Formiga. Galo. Besouro. Aranha. Tá? Então, o nome de cada animalzinho, você vai escrever aqui. Sendo que cada letrinha fica dentro de um quadrado. Tá bom? Então, olha só, meus amores. Por hoje, a nossa aula de português fica por aqui. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Façam a atividade bem bonito, com calma. E até a nossa próxima aula. Um beijo e tchau! 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 Tchau!